Boa tarde, Paranatinga. Estamos hoje aqui no Centro Cultural do município para fazer a coroação da nossa representante do município ao Miss Mato Grosso TIM. TIM. O significado TIM é categoria de 14, 15 anos até 17. A gente não costuma fazer o concurso aqui em Paranatinga porque os coordenadores estaduais, eles fazem uma entrevista com algumas candidatas e eles elegem e nos mandam a faixa para representante. Então como hoje, como há dois, três anos atrás a gente já manda a candidata, fizemos um coquetel, fizemos a coroação da candidata, o Miss TIM ele não envolve só beleza. O Miss TIM ele envolve uma desenvoltura e principalmente comunicação. A menina que sai melhor em entrevista, mais desenvolta para falar do seu município, sobre a cultura, para levar todos os dados e representatividade do nosso município. Ela tem 14 anos, chama-se Elisa Mendes, se destacou pela entrevista e eu como coordenadora, juntamente com os coordenadores estaduais, que é o Murilo Lorenzoni e Jefferson, estaremos coroando hoje a nova Miss Paranatinga TIM. Tivemos no ano passado a Lanes, que foi a nossa representante, um ano anterior a Jennifer Marques, todas coroadas também com a faixa. O pessoal de Cuiabá, que representa o estado, nos manda a faixa da Miss TIM e a gente envia a candidata. Em outubro ela estará na capital, Cuiabá, representando o nosso município, Paranatinga. Meu nome é Elisa e eu fui eleita a Miss TIM Paranatinga 2022. É um prazer representar essa faixa para a nossa cidade, não só por beleza e também para o futuro. Bem, estou aqui prestigiando a coroação da Miss TIM Paranatinga 2022, que é um exemplo para a nossa comunidade, para os nossos jovens, que eles venham se espelhar nela. E é muito importante para o nosso município, levando o nome de Paranatinga ao Mato Grosso. Obrigado. Obrigado.